Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. O fim da passagem de Lionel Messi pelo PSG acabou. É mano, a gota d'água pra Messi ter decidido deixar o Paris Saint-Germain foi a eliminação do Paris precocemente mais uma vez na Liga dos Campeões da Europa. Nas oitavas e finais pro Bayern de Munique. Vale lembrar que o argentino já estava praticamente apalavrado, acertado com o Paris Saint-Germain pra renovar por mais duas temporadas. Mas isso mudou após a Copa do Mundo, segundo informação da imprensa francesa. Após o argentino ter sido campeão mundial, ele teria mudado de ideia e decidido esperar para saber o que ia acontecer aí na temporada. Se o Paris Saint-Germain continuasse na Champions, era muito provável que ele renovasse. Mas como isso não aconteceu, o argentino deve estar indo embora. É o que confirma também uma jornalista, Verônica Brunatti, que tem uma proximidade muito grande com a família de Messi, né? Ela já informou que ele será novo jogador do Barça em julho deste ano, quando justamente termina o seu contrato com o Paris Saint-Germain. E Messi voltaria à casa, mano. Voltaria ao clube que o revelou para o mundo, né? Que o criou praticamente toda a sua carreira foi no Barcelona. Também teríamos aí o reencontro de Messi e Chávez, né? Outras informações aí também é que o pai de Messi já fez várias viagens a Barcelona para se encontrar com o Laporta, que é o presidente do clube aí. É o que dizem que é para acertar a sua chegada de volta ao Barça. O Messi e o Laporta também se cumprimentaram lá no prêmio.